E nós estamos aqui acompanhando o tema, dizendo que mudanças climáticas podem contribuir para novas e velhas doenças. Podem. E para a gente entender melhor isso, nós pedimos a doutora Soraya Ismaili, farmacologista da Escola Paulista de Medicina da Unifesp, para conversar conosco. Doutora Soraya, muito obrigado aqui por atender a Nova Brasil. Eu que agradeço. Muito bom dia. Obrigada, Heródoto. Muito bom estar aqui com vocês. Muito obrigado. Doutora Soraya, vamos pegar, que tipo de velhas doenças que poderiam, talvez, já estar sob controle, podem voltar por causa do aquecimento global? Bem, então, esta é uma questão extremamente importante, porque nós temos hoje, quando falamos em mudanças climáticas, as pessoas pensam logo na, principalmente na água, no solo, o que está extremamente correto. Mas também, as pessoas não imaginam, de maneira geral, não imaginam que a devastação, a mudança climática, a devastação das florestas, o degelo das calotas polares, podem trazer novos patógenos. O que são patógenos? São vírus, bactérias e fungos, que podem entrar em contato com os animais e com os seres humanos. Então, patógenos que os seres humanos nunca tiveram contato antes, podem passar a ter contato, e isso pode trazer doenças novas. Então, é extremamente importante que nós tenhamos isso em mente, né? Essas mudanças climáticas não afetam somente o meio ambiente, o que é uma coisa grande e importante, mas afetam também e muito a saúde humana. Doutora Soraya, quando a gente tem, por exemplo, um desmatamento, né, ou a destruição da floresta, alguns animais começam a procurar a área urbana, e talvez um ou outro até seja portador de uma nova doença, um novo vírus e tal, e de repente, a gente elege ele como vilão, como se ele fosse responsável pelo que está acontecendo. E não é bem assim, né? É, não é bem assim, muitas vezes os animais, os homens, mulheres, os seres humanos em geral, entram em contato com as pessoas ou com animais que estavam no meio mais selvagem, mais silvestre, e isso traz também esses vírus e bactérias e fungos novos, novos para o contato humano. Então, ao entrarem em contato, né, os seres humanos com esses novos vírus, bactérias e fungos, os seres humanos, essas bactérias se adaptam, muitas vezes elas se adaptam aos seres humanos, passam a infectar os seres humanos, e aí isso, e de uma pessoa nós temos transmissão para outras, o que causa, de fato, uma endemia, uma epidemia, ou até uma pandemia, como aconteceu com o coronavírus. O caso do coronavírus é tão importante para nós, e nós temos que aprender com isso, porque o morcego, no caso, que foram os recipientes iniciais do SARS-CoV-2, lá em Wuhan, na China, passaram e transmitiram para os seres humanos, porque o vírus se adaptou aos seres humanos, e passou a infectar seres humanos, e daí os seres humanos que não tinham nunca tido contato com esse vírus, não tinham resistência, não tinham anticorpos para aquele vírus, para o SARS-CoV-2, e nós tivemos a epidemia, que foi uma das grandes tragédias do nosso tempo. Então, de fato, o aumento do contato humano com animais silvestres, com animais selvagens, mas também o homem, o ser humano, quando vai ao local, no caso do desmatamento que você mencionou, quando os seres humanos começam a ocupar áreas que nunca ocuparam anteriormente, também passam a ter contato com estes, este ambiente que tem vírus, bactérias e fungos, com os quais ele nunca entrou em contato antes. Então, esse encontro é extremamente perigoso, porque pode ocasionar, então, novas doenças, e aí o ser humano vai ao local, ocupa esse local, e quando ele volta, ele transmite estas novas doenças. A mesma coisa ocorre quando temos o dergelo das calotas polares, então, as mudanças climáticas, o aquecimento global, de fato, ocasiona uma alteração na temperatura, que também o desmatamento também contribui, o aumento na temperatura leva a esse dergelo maior das calotas, e nós, seres humanos, podemos entrar em contato também com bactérias e fungos e vírus, com os quais nós nunca entramos em contato, e aí começa todo o ciclo, que pode ser extremamente perigoso, e causar uma endemia, ou uma epidemia, ou mesmo uma pandemia. Doutora Soraya, muito obrigado aqui por atender a Nova Brasil. Eu quem agradeço, muito importante esse tema, Heródoto, porque nós temos que pensar as alterações climáticas de maneira global. A mudança no clima causa mudanças na saúde animal, na saúde do meio ambiente, e também na saúde humana, e nós temos que lembrar sempre disso, é muito importante. Muito obrigada pela oportunidade. Nós é que agradecemos a doutora Soraya Ismaili, farmacologista da Escola Paulista de Medicina da Unifesto. Portanto, vejam sim, mudanças climáticas podem contribuir para novas e velhas doenças, que já poderiam estar completamente dominadas, e elas voltam.